Esse daqui é o home center, junto com o pet shop. Aí você pode entrar e fazer compras com o seu cachorrinho. E a gente tá procurando o papai, que ficou de encontrar com a gente aqui, né, filho? Cadê o papai? Cadê? Ah, já tô vendo o carro. Tô vendo. Não, não. Chega o pneu dos outros, não. Papai? Quero filmar ele, papai. Filho, fala, eu vim fazer compras. Eu vim fazer compras. Oi, papai. Fala, ó. Eu tenho que ficar num carrinho igual a esse. Com fraldinha. Né, filho? Vou pegar mais latinha pra ele. Ó. Vou pegar mais latinha. E aí? 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 Eu vou cortar as unhas. Né, pai? Olha quantos petiscos tem de opção pra cachorro. Muitos, 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 de todos os lados, de todos os tipos. Desse você gosta, né? Desse você gosta, né, filho? Aqui são ração, ração. Olha como eu fico comportado fazendo compras. Aqui são cachorrinhos à venda. Queijo de litinhos. Queijo de ação. Que dozinha. E aí? E aqui? Vou cortar a unha. Dá um pause. Do bebê. Mulher vai cortar a unha do bebê. Dá pra filmar? Não. Que unhão comprido. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa unha. Olha lá, cortando a unha. Tá com medo? É baratinho pra cortar a unha. E a gente prefere pagar, porque dá medo de machucar ele, né?